Que animação, né? Mas vamos falar da segunda vinda, podemos falar? Porque o próprio Jesus falou da segunda vinda. Quem mais falou sobre a segunda vinda? Olha, todos os apóstolos falam da segunda vinda. Pedro fala muito da segunda vinda. Paulo fala muito da segunda vinda. João escreveu Apocalipse. Fala da segunda vinda. Gente, se você eliminar o aspecto profético da Bíblia, você tira 40% da Bíblia. Jesus falou muito sobre a segunda vinda. Então, tem muita gente... É importante você explicar isso, ô Vilela. Eu acho bacana a tua pergunta. Porque tem gente que fala, não, vamos falar só da salvação. Porque falar da segunda vinda a gente não entende muito, não sabe quando é. Mas eu te pergunto uma coisa. Você está assistindo uma novela. Você gostaria de parar no meio da novela e não ver o fim? É claro que não. Um filme. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, todo o discurso dele... Não era o fim. Não era o fim. Todo o discurso dele é, eu vou voltar. E aí, não só quando ele morreu e ressuscitou, antes disso, ele já falava. Mas ali ele deixa claro que ele vai voltar. Entendeu? Lá em Mateus 24, 25, no chamado sermão profético, as últimas palavras de Jesus foi sobre a volta dele. Ele fala, Assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele promete que ele vai voltar. Lá em João capítulo 14, está na ceia, né? Na última ceia. Você deve ter ido lá no cenáculo, lá em Jerusalém. Será? No Monte Sião, deve ter ido. Ah, sim, Monte Sião. Perto ali do túmulo de Davi, sabe? Em cima, você deve ter subido ali, né? Aquele lugar onde tradicionalmente dizem que é tanto a última ceia como o lugar onde desceu o Espírito Santo. Que era uma casa que foi emprestada por um amigo de Jesus. Ele era provavelmente um essênio. E o bairro dos essênios era ali o Monte Sião. Bom, por que eu estou dizendo isso? Alguma coisa eu ia falar que me fugiu. Hoje eu me acabei... O que você perguntou mesmo, Du? Eu perguntei dos sinais, né? Quem falou dos apóstolos, que já estavam avisando. Então, ah... Aí falou da Santa Ceia, que foi nesse local. Bom, Jesus, ele deixa claro que ele vai voltar. Por exemplo, lá no Monte das Oliveiras, quando ele começa a subir, os discípulos começam a ficar assim, assim, maravilhados, o anjo fala pra eles, por que vocês estão assim, tão maravilhados? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer aqui. Então, está falando da volta dele. Então, Jesus, ele deixa claro... Ah, lembrei. Obrigado, meu Deus. Porque era um argumentão importante, ele fugiu, né? Tem que ficar um pouco mais atento, que às vezes eu estou perdendo aqui. Na última ceia, que está lá, que está expresso lá em João, capítulo 14, está aquele peso, né? É. Aquele peso, os discípulos estão vendo que a coisa provavelmente vai morrer. E aí ele começa um discurso lindo, ele diz assim, O que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu estou indo embora, mas eu vou voltar e eu vou buscar vocês para estarem comigo. Ele está falando do arrebatamento. Então, Jesus, ele já começou a preparar os discípulos porque ele estava achando que ele ia implantar o reino naquela hora. No sermão de Mateus 24, eles estão primeiro lá na região do templo, né? E os discípulos olhando aquela coisa maravilhosa e eles falam, Nossa, Jesus, que construção maravilhosa, né? E Jesus falou, Pois é, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está profetizando o que aconteceria mais ou menos uns 37 anos depois. Porque em 70, depois de Cristo, vieram os romanos e destruíram o templo. Só que aí eles falam, Mas como assim? Quais são os sinais que iam de ser da tua vinda? Porque ele já está ali falando para eles que ele vai embora. Aí ele começa a dar os sinais. E na hora que ele começa a dar os sinais, ele fala de sinais da natureza, ele fala de sinais geopolíticos, de guerra contra guerra, ele fala de apostasia, de engano, Cuidado, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Entendeu? Ele começa a dar os sinais. E, Vilela, hoje nós estamos vivendo numa época em que tudo está acontecendo. Quero até permitir aqui esse espaço e dizer que no dia 16 de outubro eu vou dar uma aula grátis no meu canal do YouTube, lá, Martini Pozella. É uma masterclass, a aula mais completa que eu já fiz. Eu contratei um cineasta para fazer. É uma coisa extraordinária. Sobre as sete tendências que nós temos no fim dos tempos. E detalhe, sempre houve esses sinais. Algumas vezes tinham mais uns do que outros. Agora está tudo acontecendo junto. Esse ano de 2023 eu nunca vi um ano igual a esse. Ah, é? Não, nunca vi um ano com tantas catástrofes. que estão acontecendo. Olha, fogo em tudo quanto é lugar. No Canadá, no Havaí. Gente, coisa de louco. Incêndios. Entendeu? Incêndios na Europa. Falei do Canadá já, né? Terremotos em tudo quanto é lugar, cara. Enchentes aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós tivemos o que eles estão chamando de a maior catástrofe ecológica de todos os tempos no Brasil. Então, assim, nós estamos tendo muitos sinais que estão acontecendo e todos ao mesmo tempo. Então, está chegando a hora. Você não pode dizer exatamente quando, porque Jesus proibiu. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas ele diz que era para você observar os tempos e as estações. E os sinais no mar morto? Sim, isso é maravilhoso também. No final dos tempos, o livro de Ezequiel diz que o mar morto, isso também é uma profecia linda, porque ele diz que o mar morto, ele voltaria a ter água potável, a ter água doce. Inclusive, peixes iam nadar nele, coisa e tal. Agora, detalhe, Ezequiel fala que a parte norte seria assim, mas a parte sul continuaria salgada. Agora, Ezequiel foi um profeta do exílio, nós estamos falando aí de 2.600 anos atrás. Naquela época, não existia a parte norte do mar morto. Era tudo uma coisa só. Era uma coisa só. 50 anos atrás, era uma coisa só. Quando é que o mar morto se dividiu em dois? Depois que Israel voltou para a sua terra e começaram ali prosperar muita gente, começaram a usar a água do mar da Galileia, o mar morto começou a secar. E na hora que ele começou a secar, ele se dividiu em dois. Hoje, inclusive, tem um canal que eles fazem entre a parte norte e a parte sul para que a parte sul não seque completamente. Mas se você olhar, até na imagem do satélite, viraram dois corpos de água. E detalhe, na parte norte, começaram a aparecer, veja, a água do mar morto está descendo cada vez mais. Então, isso significa que já há centenas de metros de um lado e de outro, onde havia água, não tem mais água. O que acontece? Aquela pressão daquela água sobre aquela terra não existe mais. Então, do subterrâneo começaram a aparecer crateras com água doce, que começou a pressionar para fora. Não tem mais o peso da água empurrando para baixo, a água começou a vir de baixo para cima. Hoje, já tem mais de nove mil crateras chamadas de bolaines. Essas crateras de água doce, algumas são gigantescas, já tem peixes nadando. Então, a profecia começou a se cumprir. Ainda diz lá no livro de Ezequiel que águas que correm debaixo do trono, provavelmente da fonte de Jihon, quando houver o terremoto que Cristo descer, vai descer pelo Vale de Cedron, como diz Ezequiel, e vai entrar pela parte noroeste do mar morto e a água vai ficar doce. E ali vai ter nas margens vegetação, árvores. Hoje, nós estávamos agora em Israel, o ônibus parou, tinha famílias de viadinhos comendo ali, já está aparecendo vida ali num lugar que era totalmente desértico. Então, assim, as profecias começaram a dar sinal, sem contar as outras do ponto de vista geopolítico. Por exemplo, a guerra... Por exemplo, tem... O livro de Ezequiel é lindo, é lindo, né? No capítulo 36, Deus fala que vai trazer o povo de Israel de todas as nações da terra, de volta para a sua terra. Detalhe, ele não pode estar falando do exílio babilônico, que aconteceu aí no sexto século antes de Cristo. Por quê? Porque ele está falando que ia trazer o povo de volta de todas as nações. Então, ele estava falando do exílio que aconteceu no ano 70 e depois no ano 135 quando o imperador Adriano expulsou os judeus e eles não puderam mais ficar na terra. Deus está falando eu vou trazer o povo judeu de todas as terras de volta para a minha terra e eles nunca mais vão sair de lá. Então, em 1948 se cumpriu essa profecia. Muita gente dava risada dizendo impossível isso nunca vai acontecer. 37, Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel numa visão para um vale terrível, seco, cheio de ossos e Deus fala para ele Ezequiel, o que você está vendo? Um vale de ossos sequíssimos. Eles podem reviver? Ezequiel falou Senhor, tu sabes. Aí ele disse para Ezequiel profetiza ao vale de ossos secos. Voltem à vida. Aí ele profetiza. Aí começa a ver um barulho. Começa a ouvir osso batendo com osso. De repente um osso daqui vem junto com outro aqui e começou a juntar juntas, carne, pele e de repente aparece um exército de pé. E Deus fala assim, esse exército é o meu povo, é a nação de Israel. Eu vou revivê-los. Agora, detalhe, o que aconteceu? na época do holocausto. Seis milhões de judeus foram mortos. E como eles eram encontrados muitas vezes em valas de ossos secos. Essa visão de Ezequiel 37 é a visão do holocausto. Por causa do holocausto, por causa do vale de ossos secos, o mundo ficou abismado. O mundo falou, meu Deus, não pode acontecer isso de novo. E aí, a ONU, em 1947, em dezembro, decide votar a partilha entre uma solução de dois estados. O estado palestínico e o estado judeu. Israel aceitou e os muçulmanos não aceitaram. mas a moção foi aprovada inclusive com o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha. A ONU aprovou, mas não fez acontecer. No dia 14 de maio de 1948, Davi Bengúrio junta uma série de pessoas, umas 300 pessoas ali na casa dele e ele faz uma transmissão de rádio dizendo, hoje nasce Israel Moderna. Como diz as escrituras em Isaías, pode uma nação nascer num dia? E Deus fala, pode. Assim será com Sião. E assim foi que aconteceu. No dia seguinte estourou a guerra da independência. Uma guerra em que os judeus tinham minoria, não tinham armas, não tinham pessoas preparadas para lutar e venceram a guerra. Em um ano e meio aproximadamente eles conquistaram mais território do que eles tinham na partilha. Só que aquilo que você conquista por guerra é teu. então Deus permitiu aquilo porque ele estava devolvendo de volta aquela terra para o povo dele. Ele prometeu em 36 que ele ia trazê-los, trouxe. No 37 ele mostra como ele ia trazê-los depois de um holocausto, vales de ossos secos. Quando o mundo fala, não, esse povo não pode mais nada. E Deus fala, esse é o meu povo e eu vou revivê-los. Cara, você foi para Israel. É extraordinário, é uma nação inigualável. Uma inigualável, e tudo aquilo que você vê no deserto, florescendo, plantações, tem profecia dizendo que o deserto iria florescer. Agora, não, mas isso foi o homem, irrigação, gota a gota. Não interessa, Deus disse que aconteceu. aconteceu. Agora vem o 38 e fala de Gog e Magog. Que é? Que é, se você pega lá, todas aquelas nações que virão contra Israel, que vão atacar Israel, são as nações que estão aí. Gog e Magog é Rússia. Pérsia é Irã. Então está tudo ali, Turquia, Rússia. A China também? A China não está lá, embora alguns afirmem que Magog também é China. Império do Leste, alguma coisa assim? Isso é no Apocalipse, é outra coisa. Mas essa guerra de Gog e Magog é uma coisa tão extraordinária, porque se você pegar o Flávio Joséfo, ele fala que os Magogians são os sítios. Quem são os sítios? Ou os citas, como está na Bíblia. É o povo das estepes, é a Rússia. Então, quando você pega, eu tenho um vídeo no YouTube, se alguém quiser, tiver interesse de ver quem é, porque lá eu falo cada um daqueles nomes diferentes, eu mostro historicamente quem é. Entendi. Entendeu? Todas as nações que estão lá e que a Bíblia diz que vão invadir Israel são aliadas hoje e contra Israel. Agora, detalhe, Vilela, detalhe, no tempo em que Ezequiel escreveu, quem foi o povo que permitiu que Israel voltasse da Babilônia? Foram os persas. Ciro, o grande Ciro, imperador persa, foi ele que destruiu a Babilônia e foi ele que permitiu que o povo judeu voltasse. Então, ele é um grande aliado. Só que, esse Ezequiel, quando ele profetiza para o que vai acontecer no futuro, ele diz que os persas serão inimigos. E quem é o maior inimigo hoje do Irã? Desculpe, de Israel? É o Irã, não tem outro inimigo. Agora, alguém vai dizer, não, mas hoje o Putin está fazendo acordo com Israel. Agora. Agora. Tem até um amigo que é judeu, um colega, nem o conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que me segue, diz que gosta muito de mim. Um dia ele me questionou. Ele falou, escuta, mas o Putin está fazendo acordo com Israel, está tendo uma boa relação. Eu falei, meu amigo, não estou dizendo que é o Putin, eu sei quando vai ser. Eu só estou dizendo que em algum momento você pode ter certeza que a Rússia vai se voltar contra Israel e vai invadir, juntamente com todas essas nações. Aí eu até falei, assista o meu vídeo que você vai ver. Aí ele, não sei se assistiu, mas ele falou que iria ver. Então, assim, o que eu vejo do ponto de vista futurístico para Israel, eu vejo um momento em que Israel está se tornando cada vez mais, eu não diria indefeso, porque Israel é muito poderoso, Israel tem tecnologia, eu acredito que tem bomba atômica, eles não dizem que tem, mas todo mundo sabe que tem. Mas eu acredito que esse apoio econômico, esse apoio incondicional que os americanos dão para Israel, um dia vai fraquejar. Porque quem vai dar vitória para Israel, segundo Ezequiel 38, é o próprio Deus. E vai ser uma vitória acachapante, vai ser uma vitória extraordinária. Mas isso tudo está no futuro. Agora, o que vai acontecer com o mundo em relação à vinda de Jesus? O próximo evento que virá é o arrebatamento da igreja. Tchau, Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri